GOOOOOOOL! Tudo igual no placar! Xaló! A quem barrou, ele pegou! Que reflexo, Caio! E foi mérito do gol! Boa bola enfiada! GOOOOOOOL! 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 Rosio! Olha só o gol! GOOOOOOOL! Para empatar o jogo, tudo igual! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Jogo empatado no finalzinho. Pra fazer e desempatar. Defendeu. Que ponte foi essa?